Nós hoje temos o prazer de ter cá os vencedores do Prémio Arquivo PT do ano passado, da edição de 2019, e o Nuno Nis é o porta-voz representante desta equipa, portanto ele hoje é a pessoa que vai nos trazer aqui novidades interessantes. Nós ainda nos estamos todos aqui a habituar a este novo mundo remoto, não é? Então vou só fazer aqui umas chamadas de atenção, de modo a que este café com o Arquivo PT possa ser o mais interativo, mas também o mais agradável possível para todos conseguimos comunicar de maneira mais eficiente. Então recomendo a toda a gente que utilize um, se tiver um microfone, um fórum para ouvir e para nós ouvirmos também com melhor qualidade. Primeiro que tudo, obrigado pelo convite, sempre bom. Estamos reunidos desta forma, acho que é uma excelente ideia, parabéns pela ideia. como o Daniel disse, nós tivemos a felicidade de ganhar o Prémio o ano passado, vale a pena dar um bocadinho de preâmbulo sobre como é que chegámos aqui. Portanto, mas há cerca de um ano e uns meses, por volta de janeiro do ano passado, estávamos, onde se costumam aparecer boas ideias, a almoçar, estávamos a falar na altura sobre política no sentido do que se passava no Brasil na altura, que se passava em Portugal, algumas lacunas, digamos assim, de democracia, de comunicação, fake news, bolhas de opinião, tudo isso. E uma das questões que no decorrer dessa conversa surgiu foi um pouco esta conversa que está neste primeiro slide, ou seja, se nós sabíamos o que é que tinha sido votado no nosso Parlamento na semana passada. Então, passamos na altura uma pergunta importante, tendo em conta toda a tecnologia que existe e que está disponível, de não haver uma maneira relativamente simples de nós nos mantermos a par do que se passa e como estas decisões afetam a nossa vida. Portanto, nós identificámos o problema, ou seja, as pessoas precisam de saber o que é que se passa, tendo em conta que a informação é um pilar fundamental da democracia, que o preço de não saber o que se passa costuma ser alto, levando-nos à questão de que teríamos de encontrar uma maneira diferente de haver esta interação com o Parlamento. ou seja, no lugar de ser aquele processo de 4 em 4 anos, de tender a ser um processo diário de engajamento, ou seja, de participação cidadã. Tendo a tecnologia e identificando o problema, o que nós tentámos fazer, ou o conceito por trás do que fizemos, era de meter o Parlamento nos nossos bolsos, num bom sentido, e de permitir que todos os cidadãos pudessem saber o que é que é decidido em relação ao... e que impacta as suas vidas, ou seja, e de saber diretamente da fonte. E chegámos a esta solução, vai dizer, o meu Parlamento, ou seja, uma solução móvel, uma app móvel, que tem um objetivo muito simples, ou que foi desenvolvida com um objetivo muito simples, mas ambicioso, de tentar mudar fundamentalmente a maneira como os cidadãos interagem com os seus Parlamentos. Durante a discussão que nós tivemos há um ano atrás, estes números, ou pelo menos um deles na altura, foi uma das grandes motivações, ou seja, tivemos as eleições europeias, que não teve 69,27% de participação, isto foram os números da abstenção, e que uns medos depois tivemos este novo máximo não muito feliz, 51,43% de abstenção nas eleições legislativas. E a questão também é que isto não é necessariamente um problema local, ou seja, não é um problema de Portugal, é um problema global, e na nossa opinião tudo indica que não está a melhorar, ou seja, que este processo de envolver as pessoas nas democracias não está a melhorar. E isso vai de encontro a uma série de razões que podem incluir o impacto de fake news, de bolhas de opinião, enfim, desconfiança geral com sistemas políticos, etc., e que todas elas contribuem em conjunto para a erosão de democracia. E quando em conta que isto é bastante inaceitável, a nossa tentativa foi de tentar fazer melhor. E para fazer melhor, um dos conceitos seria um pouco a luz do sol. Ou seja, há aquela, esta frase bastante antiga do Luiz de Prandez, que foi um juiz do Supremo nos Estados Unidos, que era a luz do sol é o melhor desinfetante, e que resume de certa maneira aquilo que é, aquela que é a nossa perspectiva sobre esta aplicação e o que ela deveria fazer, ou seja, transparência e responsabilização, ou seja, de tentar contribuir para tratar deste problema de afastamento das decisões e desconfiança com os sistemas políticos, através de transparência e responsabilização. E isso implica que precisamos de envolver as pessoas de uma maneira diferente, e mais importante tanto do que isso precisamos de arranjar soluções para passar do porquê, não é, destas razões todas para o como. E daí, o meu parlamento pode ter, ou seja, uma ligação direta do parlamento para o telemóvel, que é, ou seja, com o intuito de dar uma maneira muito simples dos cidadãos passarem de passivos já ativos, em termos de saber o que se passa e de interagir com as decisões que afetam as suas vidas. O funcionamento do meu parlamento.pt é bastante simples, a ideia era aplicar um bocadinho uma perspectiva de gamification, ou seja, de transformar a coisa num ambiente relativamente de jogo, ou seja, as pessoas pedem um novo, entre aspas, jogo, que é representado por 10 propostas que já foram votadas no parlamento. Podem ter uma interação parecida com a do Tinder, ou seja, votar para a direita a favor, votar para a esquerda contra, para cima ou para baixo abstenção. Nós, no entretanto, adicionámos algumas opções, nomeadamente de pedir uma nova questão, também tem um botão para isso, e adicionámos também os sumários, ou seja, podemos carregar em cima dos títulos das propostas para ganhar alguma informação adicional, sendo que no fim destas questões ficamos a saber que partidos é que votaram de uma maneira mais semelhante à nossa, ou seja, não é propriamente em quem é que se devia votar, mas sim, como diz, quem vota contigo, ou seja, quem votou de maneira mais semelhante à do cidadão. Com isto vem outra informação, também contextual, as notícias relacionadas com a proposta, os autores da proposta e o texto original da proposta, quem votou por, contra, etc., dados de contexto. Uma das coisas que nos dão mais dores de cabeça, na verdade, foi a questão da privacidade e da segurança. Ou seja, sem confiança não há compromisso, portanto, há aqui uma questão crucial que é nós não podemos pedir às pessoas para instalar e utilizar uma aplicação destas sem garantir que não há questões de segurança, ou seja, que ninguém está a ver a maneira como vota, etc., etc., e portanto, nós desde o início, todo o desenho e desenvolvimento da aplicação, durante todo esse processo de desenho e desenvolvimento da aplicação, nós tentamos pôr as questões de privacidade e de anonimidade no centro de todo esse processo. E é por isso que não guardamos qualquer dado dos votos dos utilizadores, os resultados são calculados nos próprios telemóveis, ou seja, o processo é mais ou menos este, o utilizador pede um novo jogo, ou um API, ou um endpoint nosso, nós montamos as 10 questões e enviamos para o utilizador, já com a informação toda necessária para ser calculado o resultado. Portanto, o utilizador, quando chega ao fim das 10 questões, o resultado que lhe aparece lá é calculado localmente, ou seja, estes resultados não vieram de novo para nós, nem vêm para nós, ou seja, nós não sabemos como as pessoas votaram. E esta parte pareceu-nos crucial, porque seria a única maneira de dizer aos utilizadores, aos cidadãos, que os que estão a fazer, estão a fazer sem nenhum Big Brother a ver, sem ter nenhum grande irmão por trás de si a ver, o que é que está a ser votado, ou como as pessoas estão a votar cada uma das coisas. Em termos de estado da coisa, estado da arte, nós, a primeira iteração, a primeira versão da aplicação, que foi aquela como concorremos ao Prémio Arquivo.pt de 2019, focava-se muito no conceito de memória coletiva, ou seja, nós utilizamos o rico arquivo do base à redundância do arquivo.pt para, de certa maneira, explorar a nossa memória coletiva em termos daquilo que tinha sido votado, como tinha sido votado e toda a informação contextual. Nós ganhámos o Prémio Arquivo.pt, concorremos também ao World Summit Awards, um prémio internacional no âmbito dos Sustainable Development Goals das Nações Unidas, apoiado pela Comissão Europeia também, que também ganhámos na categoria de governo e de participação cidadã no início do mês, o que me obrigou a fazer quarentena durante 14 dias. E, de certa maneira, nós sempre tivemos uma perspectiva sobre para onde ir com esta aplicação, que envolvia estas três fases, ou seja, a primeira da memória coletiva. Uma segunda, que é a que estamos neste momento a desenvolver, estará para bastante breve, que é do engajamento em tempo real, ou seja, de um funcionamento da aplicação em tempo real, neste sentido, de qualquer um de vocês, ou uma de vocês, sempre que uma nova proposta é votada e disponibilizada no Parlamento, receberem uma notificação a chamar-vos para votar nessas propostas e descobrir qual foi o resultado, perceberem o seu contexto, etc., etc., inclusive adicionar uma nova funcionalidade em que permita às pessoas verem o próprio debate no Parlamento. Ou seja, nós temos acesso ao debate textual e podemos disponibilizar isso, que é algo que estamos a trabalhar neste momento para fazer. E o nosso objetivo, obviamente, hoje é partilhar isto noutras frentes. E com isto eu não quero dizer só países, mas também a possibilidade de aplicar isto, de fazer instanciações da aplicação, mesmo ao nível, por exemplo, de juntas de FAG-Z ou de câmaras municipais, de maneira a envolver as pessoas aos vários níveis em que as decisões públicas ocorrem. No entretanto, há três semanas atrás, criámos uma nova fase barra objetivo para a aplicação, que é de colaborar com pessoas de outros países, algo que já estamos também a trabalhar, de desenvolver o esforço no sentido de criar uma primeira base de dados mundial de legislação, que permita fazer análises ao longo do tempo, de como o debate político foi se desenvolvendo a nível mundial, como os debates passam de um país para o outro, analisar a geometria política do debate nas várias questões, etc. Parece-nos que é um objetivo bastante bom de ter e achamos que pode dar um contributo muito importante no sentido de perceber os sistemas políticos e o debate político. E, portanto, a nossa call to action, não é? Ou seja, aquilo que nós mais estamos concentrados em termos de big picture para o meu parlamento é, essencialmente, a noção de que o sucesso do meu parlamento não é ser um bom caso em Portugal. Ou seja, o sucesso para nós seria conseguir, de certa maneira, contribuir para a participação mundial, em termos de participação política, no sentido de saberem o que se passa, de interagirem com a informação dos seus parlamentos, fazendo colaborações com organizações de ativistas, universidades, etc., no sentido da instalação desta tecnologia. E este é, essencialmente, o convite que temos feito a várias organizações e que também fazemos a voz, se tiverem ideias para avançar este objetivo. E, pronto, fico por aqui, acho que cumpri mais ou menos o tempo que me deram. Esta é a nossa equipa, ou seja, eu sou cientista de dados, data scientist, no Minesc Tech e na Universidade do Porto, que sou professor convidado na Faculdade de Ciências, a Lídia Pinan, que trata da Pacto de Comunicações, o Ariane Pasquali, que também é investigador do Inesc Tech, a Dalila Teixeira, que trata de imprensa, e o Tomás Amar, que é a Food Stack Developer, que trabalha na Hostel World, também está na equipa. Portanto, se tiverem opiniões, boas, más, sugestões, nós agradecemos imenso. Além do mais, gostava de acrescentar que todo o projeto é aberto, é open source, portanto, no nosso site podem aceder livremente, tanto aos dados que nós utilizamos para gerar os jogos, tudo o que está por trás da aplicação, o código, etc. Portanto, podem também contribuir dessa forma. Obrigado e todas as minhas perguntas. Ok, muito obrigado, Nuno, por esta interessante apresentação e por nos dares as últimas novidades acerca do meu Parlamento. Abrimos então agora aqui os microfones para questões. Obrigado. 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 Obrigado.